Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 2 de novembro, comemoração dos defuntos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na comemoração de todos os fiéis defuntos, meditaremos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. Felizes os acordados, ai dos preguiçosos! O Evangelho de hoje nos ajuda a viver bem o dia de hoje, dia em que lembramos e oramos pelos nossos queridos que foram para o céu e também pelos que ninguém lembra. Por incrível que pareça, a morte é o que mais nos ensina a viver. Tudo passa, só vale o que é capaz de atravessar a barreira da morte. Pense um pouco, se você soubesse que só ficam cinco dias de vida para você, o que faria? A morte dá uma altíssima dignidade a tudo o que você vive. Com a sua vida e a sua oração, você pode ajudar a serem felizes no além, aqueles que já se foram dessa terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que eles chegarem e baterem. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade, vós digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. A palavra desses dias insiste muito no ficar de prontidão, vigilantes. Assim ela diz, Ficais de prontidão com o cinto amarrado e as lâmpadas acesas. Felizes os servos que o Senhor encontrará acordados quando chegar. E caso ele chegue pela meia-noite ou já perto da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Vós também ficais preparados. Hoje é um dia especial para refletir sobre a brevidade da nossa vida. Lembramos de todos os fiéis defuntos, a igreja que está no céu e aquela que está na sala de espera do céu, que é o purgatório, para se purificar. A nossa oração pode fazer muito para que as almas que estão no purgatório alcancem logo o céu. Elas precisam de nós. Os nossos queridos precisam de nós. Da mesma forma que nessa terra existe a intercessão, e bem sabemos o quanto ela é poderosa, assim existe intercessão para os nossos queridos do além, que estão no purgatório. Bem sabemos, irmãos, que não existe reencarnação. Os homens morrem uma só vez, como fala a carta aos hebreus. Quem acredita na reencarnação não entendeu que é o purgatório, que é a verdadeira expressão da misericórdia de Deus. É a segunda grande chance para quem se arrepende dos seus pecados. A chance que purifica as almas e as leva para o céu. Claro que é muito difícil uma pessoa ir direto para o céu, porque todos nós temos vários defeitos e imperfeições que devemos melhorar. Mas de forma alguma, isso nos deve fazer pensar que depois da morte nos tornaremos uma cabra ou uma cobra. Para nos purificar melhor e ir para o céu é mais que suficiente o purgatório, cuja palavra significa mesmo purificação. E esta purificação pode ser bem encurtada pelas nossas orações. E este é o significado do dia de hoje. Vamos aprofundar um pouco a riquíssima mensagem deste dia, utilizando o Catecismo da Igreja, como fizemos alguns tempos atrás. O Catecismo começa se perguntando como é que ressuscitam os mortos. O que é ressuscitar? E assim responde o Catecismo. Na morte, separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se unir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos. unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido. Os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Como ressuscitarão? Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Veja as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Mas não regressou a uma vida terrena. De igual modo, nele todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual. Continua São Paulo. Alguém poderia perguntar Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo voltam eles? Insensato. O que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é o corpo que há de vir. É um simples grão. O que é semeado sujeita à corrupção ressuscita incorruptível. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É, de fato, necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade. Que este ser mortal se revista de imortalidade. Este como ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento. Só na fé se torna acessível. Mas a nossa participação na Eucaristia dá-nos já um antegoso da transfiguração do nosso corpo operada por Cristo. Assim como depois de ter recebido a invocação de Deus o pão que vem da terra deixa de ser pão ordinário e é a Eucaristia constituída por duas coisas uma terrena outra celeste. Do mesmo modo os nossos corpos que participam na Eucaristia já não são corruptíveis pois têm a esperança da ressurreição. Quando ressuscitarão os mortos? Definitivamente no último dia no fim do mundo. Com efeito a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo. Ao sinal dado à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembramos que hoje é possível receber a indulgência plenária isto é o perdão de todos os pecados e de todas as penas que precisaria descontar pelos pecados e que devemos aplicar esta graça em favor dos nossos queridos falecidos. É suficiente confessar pelo menos no arco desta semana com a firme intenção de nos converter de coração receber a Eucaristia participando da Santa Missa rezar um Pai Nosso o creio segundo as intenções do Papa. Na comemoração dos fiéis defuntos aos que visitaram o cemitério e rezarem mesmo que são mentalmente pelos falecidos se concede uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos. Isto acontecerá diariamente do dia primeiro ao dia oito de novembro nas condições de sempre ou seja confissão sacramental comunhão eucarística oração nas intenções do sumo pontífice. A indulgência é o cancelamento das penas devidas pelos pecados que nós cometemos e que já foram perdoados na confissão. Mas é preciso explicar uma coisa quando se comete um pecado grave há duas consequências a culpa e a pena. A culpa é aquela ofensa que se faz a Deus e que a confissão perdoa. No entanto ainda fica a chamada pena temporal que é o estrago causado pelo pecado na própria alma. Essa pena nós a cumprimos aqui na terra com orações e penitências ou no purgatório se a pessoa morrer sem a ter satisfeito totalmente. A indulgência retira essas penas das almas do purgatório e as leva para o céu. hoje é um dia importante para visitar o cemitério visitar o lugar onde foram sepultadas as pessoas queridas e se não for possível ir fisicamente pelo menos podemos ir espiritualmente com o coração. mas vamos agora ouvir novamente a palavra que a liturgia nos doa naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater felizes os empregados que o senhor encontrará acordados quando chegar em verdade vos digo ele mesmo vai singir-se fazê-los sentar à mesa e passando os servirá e caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada felizes serão se assim os encontrar mas ficais certos se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar não deixaria que arrombasse a sua casa vós também ficai preparados porque o filho do homem vai chegar na hora em que menos o esperardes vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar o que mais atinge o nosso coração hoje o que mais Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para escolher o nosso propósito que nos ajude a viver esse dia em comunhão com os nossos queridos Dona Elaine, Padre Júlson, Mama Rosa, Miriam e todos os outros são mais de 500 irmãos doentes que tiramos da rua e morreram com dignidade nas nossas casas. Do começo até hoje. Amém. 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 O mundo novo, não vou ligar se a madrugada é fria Que o novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora Com a moiva esperando o amor É assim que o céu espera A vinda do seu Senhor É assim que o céu espera A vinda do seu Senhor Se é noite escura sendo a minha tocha Aqui no peito o sol já desabrocha Filho da luz, não vou dormir vigio Ao mundo frio vou levar o amor Vigia esperando a aurora Com a noiva esperando o amor É assim que o céu espera A vinda do seu Senhor É assim que o céu espera A vinda do seu Senhor Vinda do seu Senhor Vinda do seu Senhor Vinda do seu Senhor Tchau.